Olá amigo telespectador da rede de TV mais TV Arte HD. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal Regional. Vocês vão acompanhar conosco as principais matérias desse início de semana. Ministro do Supremo Tribunal Federal mantém bloqueio do X do X, apesar de nova representante legal. Processos de danos morais no direito do consumidor têm um aumento elevado nos últimos três anos. Corpos de atletas mortos em acidente de ônibus na Serra das Araras serão sepultados nesta segunda-feira. E um multirão de pescadores retira quatro toneladas de lixo da Baía da Guadabara em Magé. Quatro acidentes de mortos deixam vítimas fatais no final de semana. E a violência contra candidatos políticos dobra no ano eleitoral. E o MPF, o Ministério Público Federal, aciona a justiça para a implementação da Casa da Mulher Brasileira no Rio de Janeiro. Você acompanha ainda as notícias locais dos municípios de cobertura da nossa emissora. O andamento das eleições da região e ainda a previsão do tempo. E acompanha as notícias do Brasil e do mundo. Está no ar o Jornal Regional. Então vamos às notícias. Música O ministro Alexandre de Moraes manteve o bloqueio da Plataforma X, o antigo Twitter, apesar da empresa ter nomeado uma representante legal depois de a plataforma anunciar que designou o representante legal no país. O ministro do STF ainda mantém o bloqueio e pede mais documentação e informações. Para voltar a funcionar no país, além de entregar todos os documentos que comprovem a regularidade da representação legal do X em território brasileiro, pela advogada Raquel de Oliveira Vila Nova, a Plataforma também terá que pagar todas as multas determinadas por tempo legal para Moraes e cumprir as ordens de bloqueio de perfis que, segundo o ministro, fizeram publicações criminosas. Na noite desta sexta-feira, o X informou que a advogada Raquel de Oliveira Vila Nova será representante legal da empresa no Brasil. Ela volta a ocupar o cargo que exercia quando o empresário Elon Musk, dono do antigo Twitter, decidiu fechar a sede da empresa no país no dia 18 de agosto. A ausência de uma pessoa na função foi apontada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, como principal motivo para a suspensão da plataforma no dia 30 do mês passado. Mas a simples nomeação ainda não resultou na volta do X. Hoje, Moraes fixou um prazo de cinco dias para que sejam apresentados documentos que comprovem o vínculo de Raquel Vila Nova com a empresa em território brasileiro, como registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo. Além disso, o ministro fez uma série de solicitações a órgãos federais que devem ser respondidas em até 48 horas. A Receita Federal e ao Banco Central a situação legal do X no Brasil. A Anatel e a Polícia Federal relatórios de acessos irregulares à plataforma. E a Secretaria Judiciária do STF o balanço das multas acumuladas por descumprir ordens judiciais. O valor da última multa determinada por Moraes, na quinta, foi de cinco milhões de reais por dia, pela manobra que levou a plataforma a voltar a funcionar para muitos brasileiros nesta semana. Neste sábado, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, disse ao jornal Folha de São Paulo que a plataforma será bem-vinda de volta ao Brasil se cumprir todas as determinações legais. A suspensão do X foi destaque no jornal norte-americano The New York Times. A reportagem disse que a plataforma de Elon Musk recuou no Brasil cumprindo ordens que havia desafiado e que o Supremo poderá permitir o retorno da rede social na próxima semana. Andréa Marcília, advogada constitucionalista, especialista em liberdade de expressão e direito digital, diz que a ordem de Moraes é ilegal. Advogados acrescentam ainda que é desproporcional, abre aspas, punir 22 milhões de usuários pelo suposto possível ilícito de uma plataforma, fecha aspas. E comentou que estamos à véspera de uma campanha eleitoral, em que também os políticos ali exercem o seu posicionamento de campanhas. A medida tomada pelos ministros podem proporcionar muitos danos futuros à sociedade em geral, inclusive nos resultados das eleições. Vereadores e advogados da Ordem dos Advogados podem ajudar no combate de abusos de consumidor no seu município. Preste atenção nessa notícia. Um levantamento do Conselho Nacional de Justiça mostrou um aumento de nada mais nada menos de 33% nos processos por danos morais relacionados ao direito do consumidor nos últimos três anos. As causas variam de venda casada a planos de saúde que negam coberturas, problemas com voos e operadora de celular. Acompanhe. As razões de tanta dor de cabeça por causa da negligência das empresas vão da venda casada de produtos, passando pelo plano de saúde que nega cobertura, até prejuízos ligados a voos e operadoras de celular. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, as novas ações de dano moral ligadas aos direitos do consumidor saltaram nos últimos anos, de uma média de mais de 4.600 por dia em 2021 para mais de 6.100 diárias em 2023 e devem continuar em alta. Segundo dados dos primeiros sete meses deste ano, quase 7 mil casos chegaram aos tribunais todos os dias. Segundo este advogado do Instituto de Defesa dos Consumidores, esses números poderiam ser ainda maiores, já que muitos clientes não apelam aos tribunais, permitindo que empresas continuem com as práticas negligentes. Em números totais, em 2021, foram mais de 1 milhão e 600 mil casos. Em 2022, subiram para quase 1 milhão e 900 mil. No ano passado, passaram de 2 milhões. E de janeiro ao final de julho deste ano, quase 1 milhão e meio de casos. Bom, vale ressaltar que para que seja caracterizado ou materializado também o dano moral no direito do consumidor, é necessário que exista uma relação de consumo estabelecida e que haja uma conduta ilícita do fornecedor de produtos ou serviços. Essa conduta pode envolver desde práticas abusivas de venda até comercialização de produtos defeituosos. Bom, gente, olha só. Quais são os órgãos que atuam na defesa do consumidor? Vamos lá? O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, o CNDC, congrega os PROCONS, o Ministério Público, a Defensoria Pública e entidades civis de defesa do consumidor. Pode ser denunciado também através das câmaras municipais e da OAB. Muita gente não sabe disso, mas as câmaras mantêm comissões especiais de apuração de danos ao consumidor e órgãos que atuam de forma articulada e integrada com a Secretaria Nacional do Consumidor, o SENACOM. Vale destacar também que a OAB também tem essas comissões em seu quadro de serviços oferecidos à sociedade. Portanto, se você tem uma denúncia no seu município e queira fazer a denúncia, além do PROCON, você tem o Ministério Público, você tem a Defensoria, você tem os vereadores da sua cidade e também os advogados da ordem. Guapimirim, Magé, Teresópolis, Cachoeira de Macacu, vocês têm aí essas ações de vereadores e advogados. E os atletas que viajaram para o jogo contra o Flamengo Imperadores pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Americano serão sepultados nesta segunda-feira. Rodrigo Amorim traz mais detalhes da matéria. As vítimas estavam no ônibus do time de futebol americano que tombou na manhã deste sábado. Daniel Santos, 44 anos, e Lucas Padilha, 42 anos, serão velados por amigos e parentes no estádio Couto Pereira, em Curitiba, nesta segunda-feira. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do Curitiba Crocodiles em publicação nas redes sociais. Já o corpo de Lucas Barro será levado para Goiânia, onde será sepultado. Familiares das vítimas estiveram no Rio de Janeiro para liberar os corpos. Os três jogadores estavam no ônibus do time de futebol americano que tombou na Serra das Araras, em Piraí, no Rio de Janeiro, na manhã deste sábado. Outras oito pessoas ficaram feridas no acidente, que aconteceu por volta das 10 horas na pista de descida do município. Segundo integrantes do time, o ônibus transportava 43 pessoas. Bom, gente, nós vamos agora às notícias locais. Infelizmente, com notícias muito tristes. Quatro acidentes de motos deixaram vítimas fatais no final de semana. Uma jovem de 15 anos em Duque de Caxias, em Petrópolis, um homem morto e um ferido, no bairro Vinheteiro, lá em Cabo Frio. Cauã, um jovem, perdeu o controle da moto e sofreu uma queda fatal. E João Vito Charles, em Cachoeiros de Macacu. Rodrigo Amorim e Dilma Becker também destacam em detalhes esses acontecimentos. Acompanhe. A adolescente de 15 anos morreu na noite deste sábado dia 21, após bater com a moto que pilotava em um ônibus em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O acidente ocorreu na Avenida Pelotas, no bairro Vila Sarapuí. A adolescente chegou a ser socorrida pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos. Foi levada para o hospital municipalizado Adão Pereira Nunes, onde deu entrada às 20 horas e 34. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias, a adolescente já chegou em parada cardiorrespiratória. Foram realizadas manobras de reanimação, mas a menina não resistiu. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal na manhã deste domingo dia 22. Ainda não há informações sobre o velório da jovem. O segundo caso aconteceu no município de Petrópolis na manhã de sábado dia 21. Uma moto colidiu com um poste na Estrada União e Indústria no Retiro. O acidente deixou um homem morto e outro gravemente ferido, após colidirem a motocicleta em um poste. O corpo de bombeiros foi acionado por volta de 6 horas e 30 minutos para a ocorrência, e encaminhou o homem ferido de 34 anos para o Hospital Santa Tereza. A vítima fatal não foi identificada. E ainda um terceiro acidente. Ocorrido na noite deste domingo dia 22 tirou a vida de Cauã, um jovem de 22 anos que conduzia uma motocicleta na Avenida América Central. Próximo à rua da antiga Divisa Madeira, no bairro Vinhateiro, o acidente ocorreu entre Cabo Frio e São Pedro da Aldeia. O acidente aconteceu por volta das 19 horas, quando Cauã perdeu o controle do veículo e sofreu uma queda fatal, colidindo violentamente com a cabeça em um poste. Infelizmente ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no local, antes da chegada dos socorristas. As autoridades locais iniciaram uma investigação para apurar as causas do acidente. Até o momento, não há informações sobre a velocidade em que Cauã estava no momento da queda ou se algum outro fator pode ter contribuído para a perda de controle da moto. A comunidade do bairro Vinhateiro está abalada com a tragédia, e amigos e familiares de Cauã lamentam profundamente a perda. Por último, um trágico acidente de moto na cidade de Cachoeiras de Macacu, vitimou João Vitor Charles, nascido em Duas Barras, multi-empresário e amante de motos. João Vitor morreu em consequência do acidente no sábado, dia 21. O Brasil tem registrado um aumento de acidentes fatais com motos em alguns estados e tem visto um número recorde de mortes. O Brasil é o segundo país do mundo com maior taxa de mortalidade em acidentes de motocicleta, com 7,1 óbitos para cada 100 mil habitantes. E os números de acidentes revelam alguns dados sobre o quadro elevado dessas mortes. Vamos lá, as motos são a principal causa de acidente no trânsito. 53,8% de motociclistas no Brasil, pasmem os senhores, não são habilitados. 90% dos acidentes fatais com motocicletas são cometidos por homens, mas a quantidade de mulheres que perdem a vida nesse tipo de acidente vem aumentando. Portanto, mais prudência. E agora uma grata notícia. A gente fala de coisa ruim, mas fala de coisa boa também. Mais de 90 profissionais limparam manguezais em Magé. A reportagem com Dilma Beck, vocês ficam sabendo como foi essa ação. Mais de 90 pescadores da colônia Z9 em Magé, uniram forças em um mutirão que resultou na retirada de cerca de 4 toneladas de resíduos sólidos da Baía de Guanabara. A ação realizada pelo Projeto Águas da Guanabara, uma iniciativa da Federação dos Pescadores do Estado do Rio de Janeiro, FEPERJ, teve como principal objetivo a limpeza de manguezais, ecossistemas fundamentais para a reprodução de diversas espécies marinhas. De acordo com Luiz Cláudio, presidente da FEPERJ, o projeto promove a integração entre o conhecimento tradicional dos pescadores e a pesquisa científica para restaurar a saúde da Baía de Guanabara e melhorar as condições de pesca na região. Os esforços de limpeza ocorreram em vários pontos estratégicos de Magé, incluindo Água Preta, Barão de Iriri, Piedade, Feital, Marumico, Roncador, Canal de Magé, Rio Guaraí, Rio Suruí Mirim, Bambuzal, Mangue do Remanso, Goiá, Matinha, Caju, Campinho e Conceição. A ação contou ainda com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente de Magé, Carlos Henrique Rios Lemos e do Eco Resort Castelinho, reforçando o compromisso local com o desenvolvimento sustentável e a preservação do meio ambiente. E agora uma notícia difícil de vincular. A gente fica um tanto quanto revoltado quando depara com esse tipo de notícia. Um homem foi preso em Magé, acusado de estuprar a filha de 12 anos. Rodrigo Amorim conta de detalhes pra gente. Contigo, Rodrigo. Um homem foi preso nesta sexta-feira, dia 20, acusado de cometer o crime de estupro de vulnerável contra sua própria filha, uma adolescente de 12 anos. Equipes da Polícia Civil localizaram o suspeito e o encaminharam a 66ª DP de Piabetá, em Magé, na Baixada Fluminense. De acordo com a corporação, após recebimento de mandado de prisão, os agentes foram até a rua Paulo Lavoier, onde o acusado foi localizado. Ele foi preso temporariamente, e a menor foi encaminhada a abrigo municipal. Mesmo com medidas protetivas em favor da menina, o homem continuava descumprindo as ordens e se aproximava da vítima em seu ambiente escolar, segundo a polícia. Em uma conversa do autor com a vítima, a mãe da menor ouviu o autor dizer que tinha interesse em manter relações com a filha, ficando abismada com a situação. O homem que não teve a identidade revelada segue a disposição da justiça. Bom, vocês viram aí que a notícia anterior, a menina, além de sofrer esse tipo de violência que realmente é revoltante, ela ainda, a partir de agora, já se depara com outro problema. Ela está numa casa aí de internato qualquer, que claro que vai ter um acompanhamento, vamos dizer assim, mais específico quanto ao problema vivido por ela, mas não é suficiente. E em face disso, olha a próxima notícia. O Ministério Público Federal acionou a justiça para a implementação da Casa da Mulher Brasileira no Rio de Janeiro. A Dilma vai trazer essa notícia para a gente, mas antes gostaria de comentar que esse tipo de apoio especializado é fundamental para essas mulheres, principalmente essas mulheres que passam por esse tipo de violência sexual, em se tratando ainda de familiares. O Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública com pedido liminar para a implementação da Casa da Mulher Brasileira na cidade do Rio de Janeiro. O equipamento público que integraria diversos serviços de apoio às mulheres vítimas de violência, aguarda sua implementação desde 2013. Na ação proposta na Justiça Federal, o MPF requer que a União, o Estado e o Município do Rio de Janeiro apresentem um cronograma, com prazo máximo de dois anos para a entrega do equipamento, além de informarem periodicamente ao juízo sobre o andamento das etapas da obra, sob pena de multa diária em caso de descumprimento. Para o MPF, a crescente onda de violência contra as mulheres no Brasil exige uma resposta imediata e efetiva das autoridades. Em 2023, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública registrou 258.941 casos de violência doméstica, um aumento alarmante de 9,8% em relação ao ano anterior. Além disso, o Brasil registra um estupro a cada seis minutos, evidenciando a necessidade urgente de medidas concretas de proteção. Bom, vamos agora à previsão do tempo e a gente deve ter novidade aí pela semana. A gente acompanha Estefane Toso, que traz as previsões do Climatempo e você fica atualizado dos acontecimentos climáticos da sua cidade. Estefane, a palavra é sua com a previsão que segue contigo. Já na região sudeste do país, alguns núcleos mais pontuais podem se formar durante a tarde dessa segunda-feira, só que o predomínio ainda é de muito calor. Até mesmo na cidade de São Paulo, a semana deve começar com máximas acima de 30 graus. Não tem chuva na cidade do Rio, em Belo Horizonte e tempo firme nessa segunda-feira em Vitória. Já em relação às temperaturas, segunda-feira com destaque para o calorão no Rio de Janeiro, com máxima prevista de 32 graus. Em Manaus, a temperatura pode chegar a 39, máxima de 43 em Cuiabá e 28 graus em Porto Alegre, mesmo com chance para pancada de chuva. Nos esportes, você sabe, você que acompanha a nossa emissora e o nosso telejornal, que logo após as notícias do Brasil e do mundo, nós temos o Esporte Mais e hoje a gente tem uma grata surpresa aqui. Nós vamos falar da atualização dos jogos de final de semana e vamos também trazer aqui uma pessoa que faz um trabalho lindo e importante aqui no município de Guapimirim. Juliano Moreira faz esse trabalho, já há algum tempo estará na nossa bancada aqui do Esporte Mais hoje, com uma belezura de criatura que começa de pequenininha, já treinando, a bola rolando nas quatro linhas. Segura aí que logo após o nosso jornal, vocês vão acompanhar o Esporte Mais com essa surpresa que a gente traz para vocês. E falando agora em eleições de 2024, Luiz, solta a vinheta aí, Luiz. Violência contra candidatos políticos dobra em ano eleitoral. A violência contra candidatos a cargos políticos no Brasil aumentou significativamente nesse ano de eleições. Entre abril e julho deste ano, foram registrados 128 casos de violência contra lideranças políticas, mais do que o dobro do trimestre anterior. O levantamento foi realizado pelo Observatório da Violência Política Eleitoral da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. O Brasil contabilizou mais de 100 atentados nesse período, evidenciando a crescente preocupação com a segurança dos envolvidos na política. Na tarde desta terça-feira, um ex-vereador da cidade de São Vicente, no litoral paulista, foi assassinado a tiros. Em julho deste ano, um cabo eleitoral foi executado dentro do carro dele no município de Campos, no norte fluminense. Em junho, uma pré-candidata à vereadora de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foi morta junto ao filho dela. No mesmo mês, caixões foram deixados nas portas das casas de pré-candidatos a prefeito de Serquilho, no interior de São Paulo. No final de semana passada, a candidata das eleições proporcionais de Magé, Flavinha Freitas, teve seu carro avariado após reunião com seus apoiadores em um distrito da cidade. No início da campanha, um vereador da Câmara Municipal, o Fernando do Salão, recebeu ameaça de morte através do celular. Esses são exemplos recentes de violência política, que tende a se intensificar em período eleitoral. Infelizmente, essa condição que nós vivemos de violência, vocês viram aí que é estupro de menor, campanha eleitoral, o candidato vai para a rua e tem que se deparar com mais esse tipo de adversidade, vamos assim dizer, por falta de respeito ao contraditório, às diferenças. Então, é importante que tenhamos conscientização para que nos mantemos educadamente e comportados nas nossas iniciativas, seja na política ou em qualquer outro relacionamento do dia a dia em sociedade. Vocês vão acompanhar os dados do Observatório da Violência Política e Eleitoral da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O estado de São Paulo lidera o ranking, seguido por Bahia e Rio de Janeiro. As ameaças são o principal tipo de violência. Depois, aparecem as agressões, homicídios, atentados, homicídios de familiares e sequestros. Miguel Carnavale, pesquisador do Grupo de Investigação Eleitoral da Unirio, comenta. Acompanhe. A gente consegue ver o crescimento explícito, conforme a eleição se aproxima, principalmente de homicídios e atentados. As eleições, por si só, são marcadas por uma dinâmica de embate, de conflito. Mas esse conflito, ele, em sua esfera original, tem tudo para se manter dentro dos limites democráticos. Nesses contextos de fragilidade, sem resposta, sem que o sistema saiba lidar com as tensões crescentes na sociedade, a violência tende a florescer. Os tribunais eleitorais tentam controlar a situação, mas o que realmente pode desarmar e enfraquecer essa violência pertence ao cidadão. O voto. Bom, gente, assim nós vamos terminando mais uma edição do Jornal Regional. Agradecendo a você, amigo telespectador e assinante, nossa equipe técnica, vocês que nos acompanham também pelas nossas redes sociais, deixando aqui um abraço para todos e marcando encontro para a próxima edição. Muito obrigado e até lá! Agradecendo a você, amigo telespectador e assinante, nossa equipe técnica e assinante, nossa equipe técnica e assinante, nossa equipe técnica e assinante. Agradecendo a você, amigo telespectador e assinante, nossa equipe técnica e assinante, nossa equipe técnica e assinante. Agradecendo a você, amigos telespectadores e assinante, nossa equipe técnica e assinante, nossa equipe técnica e assinante. Subsidio agora é Gigaoba! Mais qualidade! Viva a experiência Power Wi-Fi! Mais velocidade, é bom pro gamer e bom pra você Mais proximidade, conte com atendimento multicanais Mais possibilidades, curta os melhores conteúdos Suicite agora é giga mais, assine já e vire um cliente que tem sempre mais Bom dia senhor, tudo bem? O senhor sabe o motivo da abordagem? Tava no celular, né? Isso, vou convidar o senhor pra assistir um vídeo baseado em história real, tudo bem? Certo O senhor aceita? Certo, claro Por favor Ele tava mexendo no celular dele, mandando mensagem pra alguém que ele estava esperando Só que ele tava nessa subida e ele não viu que tava vindo um caminhão na frente dele Então ele jogou pro lado e me pegou de frente Bom dia senhores A senhora sabe por que que está sendo abordada? Desculpa, eu tava jogando com minha filha Pois é, a senhora estava no celular, foi flagrada utilizando o celular E eu vou te convidar a assistir um vídeo junto comigo aqui, tudo bem? Eu amava dança, eu era dançarino Nós estávamos preparando pra ir pro carnaval pra Correntina A Selândia Centro ali próximo ao hospital Esse rapaz no Gol Prata, eu na moto E eu vi que ele tava no telefone E ele não conseguiu girar o volante todo no retorno Foi quando ele bateu no meu joelho O pedaço do carro dele entrou na minha perna A imprudência tirou a minha vida Tirou o meu modo de viver Foi muito forte E meu filho chegou a falecer na mesma hora Porque deu o efeito chicote dele É questão de um milésimo de segundo Olha a situação de você ouvir isso Você nunca será o mesmo Nunca Consciência Porque às vezes você tá destruindo a família Quando envolve outras pessoas, não envolve só a pessoa Envolve todo o ciclo dela Isso é uma conscientização, tá? Um vídeo pra que o senhor evite fazer isso Perceber que o senhor tem criança Entendeu? E isso, qualquer um está sujeito a acontecer Ainda mais as pessoas mais jovens Tem o costume de usar bastante celular, né? A tecnologia Vamos fazer o melhor daqui pra frente, né? Não utilizar o celular, né? Ela que é nova, ainda não tá dirigindo Contamos com o senhor, tá bom? Tchau, tchau